Eu sou um pobre menino rico de uma migalha de liberdade Eu sou metade de uma vida, eu sou o resto de uma saudade Eu sou filho da natureza, sou o caminho dos mais errantes Sou o perdão dos arrependidos, sou as lições dos ignorantes Eu sou a cruz de um triste palvário, aonde todos fazem orações Sou uma estrela do infinito, eu sou a luz da escuridão Estou no sorriso inocente, eu sou o filho que não tem pai Eu sou o todo grande universo, eu sou aquela nuvem que vai Sou a voz que não é mudeste, que esclarece toda franqueza Eu sou o verde das matas virgens, eu sou o ouro e sou a pobreza Eu sou os rios de águas correntes, sou o oceano, o mar e maré Sou a verdade de toda história, filho do homem de Nazaré Eu sou o verdadeira do homem de Nazaré